E todo dia ela briga comigo, me chamar de safado, me dá tapa na cara E fala, 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 contigo vai Por me deixar de castigo, vai pra festa comigo, não deixa eu beber Os meus amigos falam, sou a mulher que manda em você Mas não é bem assim, tem um lado bom também Ela me dá carinho, me deixa sozinha, deixa não, e faz amor, eita Ela aperta a minha mente, mas eu não vivo sem Ela meu amorzão, eu amo de montão, não quero mais ninguém Ela aperta a minha mente, mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de montão, não quero mais ninguém E todo dia ela briga comigo, me chamar de safado, me dá tapa na cara E fala, 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 fala E me deixar de castigo, vai pra festa comigo, não deixa eu beber E os meus amigos falam, minha mulher que manda em mim, isso é verdade, vou fazer o que? Mas não é bem assim, tem um lado bom também Ela me dá carinho, não me deixa sozinho, e sarra como ninguém Ela aperta a minha mente, mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de montão, não quero mais ninguém Ela aperta a minha mente, mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de montão, não quero mais ninguém Ela aperta a minha mente, mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de montão Ela aperta a minha mente, mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de montão, não quero mais ninguém Me maltrata, mas faz bem Oh, comandante! Cheio de avião! Barões! Sucesso! Muito obrigado pelo convite, meu irmão! Ô, piseiro de bola! Boleu, meu, hein, pai! Fala, filha! Vai! Cheio de avião! Ô, piseiro de ferro, hein! Uh! Pra tocar no paredão Barões apesadinhos, salve de palma, gente!